Os nossos atletas que fazem a história do Palácio Marista A festa é para comemorar a 90ª edição dos Jogos Internos do Marista Na abertura do evento, a história da escola foi contada através de interpretações teatrais Artístico cultural, mostrando um pouco a história do Marista Desde a fundação, a chegada aqui no Maranhão Então nós tentamos integrar a dimensão artística, esportiva, cultural E religiosa, ou pastoral Os Jogos Internos foram criados para incentivar ainda mais os alunos a praticarem algum tipo de esporte A disputa conta com 780 atletas em 16 modalidades O tema deste ano é servir uma atitude de campeões Se nós quisermos cidadãos integrados, engajados Devemos oportunizar o esporte para que eles possam formar na disciplina, no respeito, no saber ganhar, no saber perder Na dimensão coletiva, no valor da humildade, da simplicidade, etc São destes jogos que grandes atletas são revelados No ano passado, Isadora resolveu participar e acabou se apaixonando pelo vôlei e pelo judô E já é medalhista dos gemes A gente vai tentar fazer o máximo com a sala bem unida e vai ver o que dá O que o esporte representa na sua vida? Eu gosto bastante, desde pequena gostei muito, gostava muito de participar E minha mãe sempre me motivou, sempre me ajudou Aqui, o esporte faz parte do currículo escolar É peça fundamental na construção da cidadania dos alunos E a atitude da unidade de ensino tem o total apoio dos pais Com certeza, o esporte além de acrescentar fisicamente, faz bem fisicamente, intelectualmente, psicologicamente Principalmente aqui no colégio, que eles valorizam muito o atleta Então, o aluno, o atleta, além de ser valorizado não só em sala de aula, no âmbito de matérias Também é valorizada a questão do esporte